Platina, cê tá bom, bem, já se inscreve no canal se você não for inscrito, bem, já deixa o seu like também, viu, não esquece Bom, galera, tá começando a fazer os nossos raidzinhos hoje aqui, né, galera, fazendo a limpeza na vizinhança, né, bem Bom, galera, encontrei essa base aqui mais esquisita do mundo, eu achei até que fosse uma base boot no começo, né Mas depois eu vi que tinha umas forças ligadas aqui, ó, e aí eu já fiz o que, né, tropa? Ó, tem até uma cama ali atrás da árvore, ó, provavelmente alguém já tava olhando dela pra raidar também, né Dá pra entrar aqui dentro? Não dá Ah, dá bugar Ah, mas tem uma parede de pedra aqui, tropa, ó, 10 bombole nós raida Não, 10 bombole é raida esse aqui, facinho demais, vou colocar só uma cama aqui rapidinho Porque ultimamente o Lash tá num bug muito esquisito, né, tropa, cada vez pior, né Tem muita gente também perguntando, ah, o Fih, a conta do Lash no Facebook vai voltar, tropa? Eu não sei, galera, eu realmente acho que não vai voltar, tá Porque o Lash, galera, ele não tem capacidade... Ah, mano! Cuidado que explode, bem, falei que explodiu, nossa, ó o gabinete aqui já Bom, galera, como eu falei pra você, né, o Lash não tem a capacidade sequer de arrumar o bug do chat, galera, que já tem muito tempo mesmo Já tem várias atualizações, depois que vem esse bug do chat lá, que você não consegue digitar nada É, a não ser que, é, que você digite Lash, é, Lash lixo, aí você consegue digitar, né Porque é a única coisa que é verdade, né, tropa? É, então, o que acontece? Então, galera, esse bug do chat, por exemplo, tem muito tempo Já passou várias e várias atualizações, depois que veio esse bug, eles nunca vão matar nada A única coisa que eles trazem pra atualização é mais megabytes, né, galera, de skin, né Ó, duas bombas não explodiu, ainda bem que eu tenho martelo aqui, não vou usar bomba também mais não Bate! Só a base é minha, bem? Faixão nosso não quis dar liberação, ó, quando voltar, quando der a liberação Na verdade, não quis dar liberação de certo, porque tá cheio de luxo, né E depois vem querer pegar a base e já não tem mais base Aí tá só o farelinho, né, bem? Você já sabe, o Alpha vai pegar a base e só agradece pelo luxo, né, bem? Já, vamos fechar tudo aqui, galera, e vamos ver se a gente lucrou aqui, né Eu espero que a gente lucrou, galera, tem forja ligada, provavelmente o cara entrou no servidor agora É inicial, só tem bancada inicial ainda E tava ocupando as paredes É a mesma cama que tem aqui e a cama que tava ali fora Será que é do mesmo cara? Então ele não tava olhando pra raidar, né Bom, ou então é alguma skin, né, galera, que o Leste tá dando pra todo mundo aí Ó, o Leste dando pra todo mundo Platino! Não sei, já deu hoje, Platinovis Hum, então ele é, né, Platino? Ó, 94 de steel, tô precisando muito de steel Chamar o drop, vamos chamar o drop Opa! Ó, a pólvora Ó, já recuperamos, galera, nós gastamos 600 pólvora, né, que são 10 bombas Ah, galera, também eu voltei o meu nick de novo, tá, galera? Eu coloquei alfa de novo, tá? Eu tô entrando nos servidores aí Tô conversando com a galera na rodada de guerra Então achando que não é eu, tá, tropa? Eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos aí Vou voltar a mostrar pra vocês novamente o meu ID, tá, galera? Mas é eu sim, tá? Esse dia eu entrei no... Acho que ontem, tropa Eu entrei no servidor, os partidos lá estão falando Mas o alfa não tem 2k... É, 2,200 de hora O cara... O alfa tem 900 horas E não, galera, eu já tenho mil... Quase 1.500 horas, pra dizer a verdade, né? Nessa conta, né, tropa? Na conta principal, que é a conta do Russo Ela é logada pelo Facebook, né, tropa? Então tem aquele bug que ninguém mais consegue logar E, infelizmente, né, tropa? Eu acho que a conta foi perdida, tá? Aquela conta eu gastei muito dinheiro, né, tropa? Eu não ligo muito pra isso, galera Porque eu sempre esperei que o Last fosse acontecer isso, tá? Eu já imaginava que um dia ia acontecer isso com o Last, tropa Por que que eu já imaginava que isso um dia ia acontecer? Porque, galera Aquele bug do jogo ficar fechando sozinho Kit no iPhone, antigamente Quando eu entrei no jogo a primeira vez na minha vida, galera Isso 2 anos atrás É, 1 ano atrás, né? Quando o primeiro vídeo que eu postei Eu já falava desse bug E o Last nunca arrumou, tropa Fez toda a quarta-feira atualiza O Last nunca arrumou Então é óbvio que o Last vai falir um dia E o que que vamos fazer? Vamos passar a perna em todo mundo, velho E por isso que eu sempre falei pra vocês, galera Não gasta dinheiro no Last Porque o Last é um jogo falido E ele vai abrir falência É por isso, galera Que eles não arrumam bug Eles só lançam skin, skin, skin Por quê? Porque uma hora... Qualquer hora dessas que não der mais jeito Que infestar de hack Que infestar de bug Que não tiver mais como eles arrumar Não tiver mais como eles ganhar dinheiro em cima Aí vai simplesmente fechar o jogo e acabou É assim que funciona Mas enfim Bom, galera, lembrando nos velhos tempos, né, tropa? Eu tava olhando hoje uns vídeos aí do Elgato, né, tropa? Aí, felizmente, né, galera? No Last mesmo, por exemplo, também Tem vários youtubers, né, galera? Que parar de postar vídeo Mas enfim, galera Não tem outro jogo, tropa A verdade é essa, né? Não tem outro jogo, galera Compatível, né? Com o Last Porque o Last, galera É um jogo muito divertido Assim como era o Free Fire na época, né, tropa? No Free Fire também na época da febre, né? Que era o Free Fire, não sei o quê Não tinha outro jogo compatível na época, galera Até que surgiu o Last, né, Ben? Até que a gente descobriu o Last E aí agora não tem o jogo compatível Que seja com o Last, né, tropa? O Free Fire já não presta mais Que infestou de hack e faliu E agora tem o Last, né, tropa? Tá falido também Porém, não tem outro jogo pra você ir É isso que tá acontecendo, tropa Por isso que tem muitos, é... É muita gente que ainda tenta jogar o Last Porém, só passa raiva, né, Ben? É por isso que eu falo pra você, galera Não joga por medalha, Ben Joga por diversão, tropa Você vai se divertir no joguinho Ainda dá pra divertir um pouquinho, né? Você passa um pouquinho de raiva ali Mas você xinga um pouquinho Mentira, Platinho Não xinga, não Platinho Se você xingar, você não vai pro céu, Platinho Mas como eu tava falando, tropa Ó, a minha conta do Russo ali Tá off Já tem um tempão, né? Não tem como logar de novo Dinheiro perdido Não tenho o que fazer, né, Platinho Só chorar Ah, tem como chorar, né, Platinho Você não pode rir, né? Então vamos chorar, né? Chorar que a gente perdeu um dinheiro Gastando na conta do Russo Comprando planador Comprando carro Comprando L Platinho Cadê meu dinheiro? Devolve Quero tomar tudo de cachaça Eu ia falar que ia comprar tudo nessa conta Não vou gastar dinheiro nessa conta Nunca mais, Platinho Nunca mais eu gasto um centavo no leste Mentira, eu quero comprar o tanque Mas não vou gastar o dinheiro pra comprar o tanque, né? É muito caro Meu pai Ô tanquinho caro, bem E eu não vou pra guerra, né, bem? Só pegar as outras coisas aqui, galera Porque eu vou lá no militar fazer o cartão depois E eu acho que deixar as coisas aqui Mas agora vamos continuar raidando Tem muita base de madeira Que a gente pode raidar ainda Madeira e pedra Lembrando que aqui, galera Eu tô num servidor Fúria, tá? Ó, outra base que eu encontrei aqui, ó Essa aqui tá perto da minha Ah, tira sua base é minha, bem Ah, vamos Cuidado que explode Aí eu disse que explodia Pra finalizar que você não quis me ouvir Meu Deus Uma forja Nossa senhora Não tem nada dentro da forja ainda Três bombolas jogadas no mato Opa Ah, 270 pés tropas Um servidor Fúria Ai meu Deus Vazio, não Ah, tem a Pelo menos a engrenagem Eu tô precisando pra fazer o carro Pelo menos isso, né Corda também Tô precisando pra Olha ali Até o O chassi de carro Boa tropa Não precisa de mais nada Eu tava fazendo cartão Só pra achar isso Eu na verdade Tava precisando de três engrenagens E um chassi de carro E um chassi de carro Pra fazer o carro Era só o que eu precisava Tava fazendo cartão só pra isso A outra base aqui Em frente a Bill Ah, mano Cuidado que explode Essa aqui eu buguei a mira O Gabriel já tá aqui Vamos entrar pra dentro Beleza Vamos fechar tudo Não pode fechar aqui O Gabriel já vai ficar Pelo lado de fora Não vai adiantar muita coisa Ah, esqueci o Gabriel Pelo lado de fora Falei do Gabriel Acabei esquecendo Pelo lado de fora ainda Vamos só quebrar aqui Essas portas Vamos ver se não tem Cama, né Pelo lado de fora Lá de dentro Na verdade Entre as portas Beleza Só ver a mochila Do Patinoski Ixi 1240 segundos Ah, ele acabou de dormir Tropa, dormiu agora pouco A forja cheia de ferro Tá aqui, ó Foi dormir Deixou o ferro queimando Pra quando voltasse Ele upava a base, né Agora quando voltava A upar não sei o que, né Bem, tá sonhando Com a base dele Quando acordar Tá na praia Vai dar até Ó, 740 peças Tropa Por que que ele juntou Um pouquinho mais de peças E não avançou a bancada, né Deixava as peças Guardadas dentro Do gabinete ali, ó A preguiça de formar 240 peças Que faltava 260 peças, né Que tava faltando Pra poder avançar, né Que são mil peças Ele tava com 740 Faltando o que? 260 peças Olha o Platinovski construindo Platina, tô chegando, bem Meu Deus, corre, ó Pula Oi, Platinovski Não sou amigo, não, Platinovski Não adianta ficar me olhando Toma Toma 37 Mas outra de 37 Corre não, Platina Volta aqui, bem Volta, Platina Abra a porta pra me trancar, ó Toma Eu tô sem nada na mochila, Platinovski Só você que vai perder Eu sei que você tá com pedra e madeira E tudo Se tiver pedra e madeira Eu coloco pra grafitar machado E eu pego Ó, madeira, ferro Ah, só madeira e ferro A fogueira Coloca fogueirinha na madeira E o ferro a gente coloca cadeado Pronto Aí, ó O outro lá com arma, ó Aí, ó Perdeu a madeira que tava farmando Que tava construindo E perdeu o ferro também Na 73 de ferro Deu um pouquinho, ó Quase 4k de ferro Meu Deus Vai matar o machado de pedra mesmo Platinavski Vamos deixar pra ver o que ele vai fazer Ah, mas enfim Bom, tropa Então esse aqui é o meu novo modelo de base, tá, galera Esse modelo de base aqui ainda tá em treinamento, tá, galera Tá em forma de... Treinamento não Tá em forma de teste, né, bem Platina Tá treinando a base, Platinavski Você tá em teste a base, né, galera Essa base aqui é uma base bunker, tá, tropa Uma base bunker muito pequena Você gasta muito pouco loot Porém, é pra você jogar em servidor fúria, tá, galera Uma base pra você fazer rápido E upar rápido, tá E é uma base muito difícil de você raidar É uma base bunker Porém, você tem... Eu não vou falar muito sobre ela, galera Porque eu primeiro quero fazer uns testes nela, tá Pra ver quanto tempo ela aguenta E quantas bombas os caras vão gastar pra poder raidar, tá Quanto tempo também eles vão gastar pra poder raidar, beleza Aí, ó Por dentro ela tem bastante teto, tá, galera Tem, se não me engano, 5 ou 6 teto duplo E ela só tem apenas uma parede, ó Não tem dois andar ou três andar, tá Os teto tá tudo bugado ali dentro, galera Tem cheio de teto ali dentro, tá Então é uma base muito top Ó o meu carro também Que eu falei pra você que ia fazer uma mudança Deixa eu olhar pra você Tá vendo, ó Tirei o outro baú E tirei o outro chassi de trás Agora tem um chassi só E tem um baú só também, beleza Então é isso, troco Amanhã tem mais vídeo Tamo junto, né Valeu e fui